Ah, agora foi. Agora foi, agora foi. Queria o que fazer, pô. Quero ver e desligar os caras com tiro só. Ah, mano, eu também quero ver. Se o jogo deixar, a gente tenta. Nossa, esse lado é o mais escroto, mano. É mesmo. Se vai o novo, vai sair aqui. Ó. Aí, tô de fast e viseira novinha. Vamos ver se ela aguenta um tiro na cara, pelo menos. Se ela aguentar um tiro na cara, eu já fico satisfeito. Bom, depende. Quando é a sua viseira, ela vai aguentar, talvez, menos dois tiros. Mas quando é do inimigo, ela vai aguentar uns dez. É. Eu quero mesmo. Tem um suco na minha mochila aqui. Qualquer coisa. Escreve lá no final. Eita porra, mais um à esquerda. Mais um, é. À esquerda do... Cadê? Ah, cara, eu ia passar. Nas ruas da frente. Quer subir aqui? Na esquerda aqui, ó. Isso aí. Sim, mas ele está ligado. Vamos marcar aqui um pouquinho? Bora. Vamos ver se passa alguém. Olha as costas aqui. Marquinha F, valeu. Qual é a que o mapa é esse? Fala, Rafael. Isso aqui é o Interchange, mano. Acho que tem gente ouvindo porra dentro. Da, da loja. Lá na salinha da chave, tá ligado? Aham. Porque eu escutei passo correndo. Na direita. É, eu escutei passo correndo lá atrás. Passou um escape aqui na minha frente. Indo lá pros fundos. Vai atira. Não, atira não, atira não. Tem, 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 tem. O cara acabou de correr lá pros fundos, Antrax. Acabei de ver. Na direita, né? É, é. Tá vindo aqui. Tô ouvindo. Tá vindo. Boazinho. Tu atirou nele, não? É quem pegou em mim? Não, foi ele que atirou em mim. Sei lá. Ele foi pra esquerda. Ele foi pra esquerda. Tá vindo, eu acho. Se ele abrir pra esquerda, eu mato ele. É, tu rastejando? Me deitei aqui. Pera, 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 pera. Tá andando. Muito, acho que eu matei ele. Ou foi o escape. Aparentemente o player. Vamos dar uma arma marcada. Eu acho que tem gente aqui tenta também, mano. Porque eu vi um cara correndo pros fundos. Certeza que eu vi um cara correndo pros fundos, mano. Esse cara correndo pra cá, não. Tem mais alguém correndo, tá ouvindo? Não, correndo não tô ouvindo, não. Tô de fone, tô. Acho que ele tá vindo aqui, ó. Na direita. É. É embaixo, Trax. Tá vindo embaixo, é embaixo. Não é embaixo, eu acho que é. É, visual. Não varou, velho. Matou, matou, matou um. É tu correndo? É tu correndo? Sou eu aqui, sou eu aqui. Tô aqui ainda. Eu tô na esquerda aqui, ó, da escada. Varou, varou. Abati no um. Pera, pera, pera. Segura. Confirmado. Ok. Foi só esse mesmo que eu vi. Tem mais alguém andando, é tu? Sou eu. Ele entrou por onde a gente entrou. É tu andando, né? Uhum. Ele tô na tua frente, do outro lado da escada. Quer dizer, atrás, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Esse carro. Só que eu só ouvi quando ele tava entrando mesmo. Esse carro é esse, peladinho. Tá andando? Não, parado. Tava deitado, eu tava. Ó, acho que se é um escape, bateu ele no player que eu matei. É, no corpo dele. Tem silenciado. Ó, tem silenciado lá atrás. Pega o outro que tu matou logo. Olha aqui. Procurar ele ainda. Procurar aqui. Abre onde esse fruto, onde eu matei ele, vai. Tem outro. Nem fudente que ele não morreu, velho. Caralho. Bicho, agora pra achar o corpo desse outro player, desse player que eu matei aqui, vai ser novo, velho. Tu viu o corpo do escape? Desse escape sim, agora do player não. O cara tá aqui, ó. Tá aqui, aqui, aqui. Do player. Nossa. Eu acho que eu tinha visto um de ataque, velho. Ai, isso é do gozinho. Vambora, não perdi tempo aqui não, que aqui é foda. Bora, 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 bora. Teve tiro silenciado do outro lado. Uhum, uhum. E sem ser silenciado também. Porra, essa? Foi em tu? Acho que é, mano. Fazer aquela lá? Eu não quero ficar aqui, mano. Bora vazar, bora vazar. Quer ir por cima aqui, né, diria eu vou por baixo, naquele esquema? Vamos, vamos, vamos. Bora. Bora. Talvez os caras já estejam aqui no miolo, velho. Na, na quiba, eu escutei chave, velho. Chave eu não escutei não. Tem só o chiro silenciado. Eu escutei chave na hora que eu matei o cara lá, o primeiro. Hum. É, mas se tu escutou, eles vieram daqui, de lá pra cá, e não daqui pra lá. Isso. Tu tá passando em caco? Tô, 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 tô em cima de você. Beleza, beleza. Já tá lá, não? Tô exatamente em cima da Dick. Ó, tô, tô, tô na Dick. Tô chegando aqui. Tô na Dick, no... Na stand bag da Dick. Vê se eu ouço alguma coisa. E olha lá na frente também. Escreve o morto aqui, de frente da quiba, velho. A quiba tá fechada? Não tem visual aqui ainda. Vou, vou passar na frente não ainda. Beleza, calma, vai com calma, vai com calma. Nossa. Nossa. Movimentação no corredor grande à esquerda. Não sei se em cima ou embaixo. Eu tô aqui embaixo. Na esquerda pra tu. Tu em cima. Eita. Meu amigo. Eu já crachou. Crachou não, crachou não. Mininizou aqui pro resto. Foi, tu atirando? Foi, atirei no escravo do outro lado dali que ele tomou uma saraivada e não morreu. Tá ali ainda. Mas teve outro tipo também. Isso é tu, né? Aham. Mas eu acho que eu ouvi outro tipo também. Quando eu atirei, não fico até não. Tô vendo teu laser. Tô precisando de movimentação aqui na quiba não. Ainda não. Fala, Raik. Boa noite. Boa noite, Ed. Metal. Metal, é tu? Não, tô parado. Tô. Tô remuniciando. Esquev tá tirando em tudo. Não. Não é em mim. Alguém morreu aqui. Tá ligado aquela loja que eu tava de frente da... Da quiba? Uhum. Morreu alguém lá. Tá tomando. É isso, Kev, agora. Foi, Kev. Eu acho que o cara abriu a primeira porta da Kibe e ficou esperando alguém abrir a segunda. Tá ligado? Pra matar. Aham. É, mas tem um silenciado por aí. Então tem cara bem armado ali. O traque está baludaço. Gustaco, valeu RH G Nemesis. Seja muito bem-vindo. Marquinha F. Valeu também. Seja muito bem-vindo. A Vitaclan, meu brado. Obrigado pelo fala. Tem mais gente vindo aí, hein, Trax? Tô no tato. Ele abriu só a primeira porta, é isso? É isso, tem só uma chave. Acho que ele não chegou a abrir, não. Eu não cheguei de frente da porta ainda, não. Entendi. Mas eu ouvi uma chave. E se ele morrer na loja da frente, ele pode ter aberto um esperando alguém abrir a outra. Pra matar, sei lá. É. Pode ser. Esqueve lá no final do corredor. Vou descer, hein. Tu correndo? Sou, sou. Vou descer. Estou correndo, né? Pelo meio, né? Pela meia outra. Aham. Aham, aham. Beleza. Vou descer, né? Eu vi um esquave, mas ele está em cima. Vai, pode abrir. Estou chegando. Tu está aqui já? Estou, 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 estou. Quer dar um confere na loja da frente logo? Vamos dar um confere aqui nessa loja. Dois esquave mortos aqui. Ó o player aqui, ó. O player está aqui. Ele está aí? Quer dar uma sacada nele, ele está. Aqui, ó. O esquave matou dois, então, porque tinha outro ali. Aqui é onde? Está não. Ah, está aqui. Beleza. Aí. Isso aqui. Beleza, vambora. Não tem tempo aqui, não. Esse que está falando é o que está lá em cima. Que eu atirei. Isso aqui, para quem não sabe, é a loja de armas, gajo. Geralmente tem um loot maneiro aí dentro. Mas dessa vez, ó. Ó, tem uma arma ali, ó. Aqui, pode pegar. Fecha, mano. Estou apertando para fechar a porra da porta. O que é isso, velho? Ó, uma arma aqui. Na frente. O que é a messa? Uma K. Tem outra aqui, mas a arma... Hoje de manhã a gente achou um M4 só na full aqui, não foi? Foi. Dessa vez não veio muita coisa boa, não. Ah, um capacete aqui, seis B aqui, ó. Esfera. Tem no meio também. Ah, não pensei que era um silenciador. Aí, ó. Só fala nela. Olha a M4 aí, ó. É igual essa daqui, ó. Pega essa, Antrax. Pega essa, que eu peguei a outra da outra vez. Não, pode... Não, pode pegar essa também, pô. Estou de boa. Tem M4 pra caralho lá. Não precisa falar duas vezes, né? Tentei ser humilde, né? Na humilde aqui, pô, meu irmão, tá aqui? Pega aí, tu abriu a porta ali e tal. O cara falou, não, tem um monte lá, foda-se. Não preciso disso, não. Então, a gente vai fazer o quê? Tem a instantezinha aqui que dropa a mira, bota todo mundo em missão. Tem o caixa aí. Esse caixa é aberto daí que tu tá. As duas coisas, ô Alan. As duas chaves da Kiba tu pega em missão? Não, a segunda ou você troca por 35 leite condensado ou você acha ela lá na Goxã ou lá embaixo. Ela dropa também, né? É. Mas é muito raro dela aparecer lá, muito raro. Eu não sei nem se tá aparecendo aí, se ela tá spawnando lá. É, deve tá. Pra ser sincero. Eu nunca achei lá, velho. Eu troquei por 35 leite condensado essa Kiba 2. É, acho que é mais fácil. Passei correndo. Vamos, vamos pra ideia. Tô marcando a direita, hein? Passando pro corredor da frente. Aí dentro da Matts aqui. Da Matts, é. São duas chaves. Isso. É a Kiba Arms 1 e a Kiba Arms 2. Não é uma chave só, não. São duas portas que você tem que abrir. Então, em frente aí, Mercon, o Atrax. Já tá aberto, já. Ah, então a chave que eu vi foi ela mesmo. Passou, é. Eu vi só uma chave. É. Porque eu vi só uma chave. Eu esperei a outra em seguida pra saber se o cara tá vendo a Mercon, então. Ou na Kiba. Então, ela foi aí mesmo. É tu correndo? Sim, eu dei uns piques aqui. Tu tá dentro da Mercon, não, né? Não, não. Já passei. Tô olhando pra ideia aqui. Beleza. Tô na tua direita, então. Ainda. Opa, opa, opa. Bem no meio, mano. Lá na frente. Segurei o tapa aqui. Acho que lá embaixo do mezanino, tá ligado? Uhum. Passou pra debaixo do mezanino. Pode ser Skab, né? Porque sempre os Skab naquele canto ali, mas... Ele não subiu, não. Ele foi pra baixo. Como quem vai pra escada rolante. Ou ele foi pra escada rolante, ou ele foi pro mezanino. O que é isso? Tu deitou? Tu deitou pra lutear? Deitei. Oi. Ah, mas não dá pra levar nada, não. Não, porque eu escutei o barulho deitando pra lutear. Fiquei na dúvida se era tu ou se foi alguém aqui dentro. Vou olhar a mochila desse aqui para ver se tem o fuel condicionado para tudo. Beleza. Tenho dois charges desnecessários. Vamos ver se tem um. Estão uns gatinhos aqui, mas já passaram aqui, né? Tem um leão aqui. Pega aqui, pega aqui. Para nascer aqui. Está bem ali. Os caras nem olham, Antrax. Deixa eu falar que a galera nem olha. Tem gente que passa direto. Os caras nem sabem. Tem um gato aqui também. Os caras nem olharam. Outros gatos aqui. Vamos ver. Nossa. Ele veio. Vai dar pré fire mesmo. Na maldade zona, mano. Maldade. Vai, dois gatos e um e um leão. Boa. Pode dar uma furadeira dessa, velho. Furadeira? Tu precisa? Não, mas se for grana boa, o cara leva. Não sei quem falou que era uma graninha boa, velho. Dá pra trocar por alguma coisa, mano. Eu troquei por alguma coisa. Ah, acho que é o o a spray, né? O silenciador o a spray. Sei lá. É, 40k, pô. Acho que uma furadeira dessa é um silenciador. Ah, o silenciador é 40k. Ah, o silenciador de quê? Ah, o silenciador da... Não, o a spray é da MPX ou da Glock. Ah, tá. Ah, é. É. Ou a spray 9, é, a spray 9, é aquele, aquele alongado. Parece uma faca, ele. Tô ligado. Então, é melhor comprar o silen... trocar por silenciador aí e depois vender o silenciador, né? É, porque essa parada aí, ela vale o quê? Sei lá, vinte mil, trinta mil. Aí, tu troca o silenciador, o silenciador vale em quarenta e um. Tu desceu já? Desceu. Ah, eu tô fazendo. Tô pegando os itens, trocando por outros itens e vendendo, porque aí cê toca pros itens que valem mais caro, entendeu? Tá ligado. Aí, tu faz o dinheiro. É a melhor forma de você trocar os itens e fazer dinheiro assim. Em vez de ficar vendendo os itens porque você não vai usar, veja que cê pode trocar por outros itens junto e compra, tá ligado? Uhum. Mais como é que eu tô fazendo? Se tiver espaço, eu levo. Já foi de sniper no início, Santana, comecei jogando de sniper. Ficando um novo amorzinho. Mas depois eu posso tentar de novo. Ah, Luke, eu vi o cavalo no início, mas eu não não quis pegar não. Não tem utilidade pra mim. É barato. É. O cavalo troca, cara, se você juntar assim, um cavalo, um leão e um um gato, você troca por uma... Docs, né? Doc case. Nós já tem a Doc, então eu não quero o outro. Pra mim, eu tenho o menor interesse. Então, tem a menor utilidade ter mais uma. Eu nem tenho tanta chave assim. Estrelado, estrelado. Estrelado, cara? Acontece, cara. Beleza, Lucas, daqui a pouco. O moleque tá pesado Tá precisando de full conditioner pra que rir É missão Missão, missão Como o Polato falou aí 5Q 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 6Q 5Q 6Q